Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Físio, sobre a minha faculdade, sobre as matérias, sobre o que é a Fisioterapia, o que a Fisioterapia faz, enfim, vim convencer você que tá aí indeciso, que não sabe se vai ou não vai pra Físio, então agora você vai. Eu vou te convencer pra você vir pra Físio. Brincadeiras à parte, eu vou falar um pouquinho sobre a Fisioterapia. Então vamos lá. A Fisioterapia, a Mara da Saúde, é muito boa, é uma Mara maravilhosa, por quê? A gente reabilita o paciente que teve alguma disfunção, qualquer disfunção que for. Então a Fisioterapia, ela reabilita, ela faz com que o paciente, a partir daquele quadro que ele teve, ele volte para a sociedade. Ele tem a função, ele volte a se movimentar, ele volte a fazer as funções que ele tinha antes. Então é basicamente isso que a Físio faz. Claro que não é tão fácil assim, né gente? Tem tudo um trabalho por trás. É muito extenso, é muito amplo o âmbito da Físio. A gente tem muitas áreas que a gente pode trabalhar. Mas falando assim rapidamente, a gente reabilita o paciente. A gente faz com que ele se reintegre na sociedade. A gente faz ele voltar a ter as suas funções. Mas também a Físio atua na prevenção. Então pessoas que têm a postura errada, que podem ter problema na coluna, pessoas que ficam muito tempo digitando, pessoas que vão carregar peso, tudo a gente pode prevenir. O movimento errado que a gente faz, a gente pode comprometer a nossa coluna. Ou se a gente fica fazendo muito tempo o mesmo movimento, a gente no celular pode comprometer também. Então a Físio também, ela em vez de só tratar o problema, ela previne para que o problema não aconteça. Para que o problema não surja. Então a Físio é muito ampla. Então eu vou falar um pouquinho das áreas que a gente pode atuar. As áreas que eu mais gosto, que eu mais me interesso. E contar um pouquinho de, rapidamente, de cada uma para vocês. Porque eu também não sei todas, né? Como eu estou no terceiro ano, eu comecei agora a ter as matérias específicas da Físio. As matérias que eu estou tendo esse semestre são de neuro e ortopedia. Ainda estou me inteirando nas matérias mais específicas da Físio. Mas eu vou falar, né, por cima do que eu sei de cada uma. Então a Físio, ela pode trabalhar na saúde coletiva. A saúde coletiva é o quê? Impostos de saúde, UBS, SUS. A gente trabalha na saúde coletiva também, indo para a comunidade, indo para as periferias. E ajudando as pessoas a se prevenir enquanto se tratarem de alguma disfunção. A gente trabalha na saúde da mulher e do homem. Então incontinência urinária, incontinência fecal, que é perda da urina ou perda das fezes sem o controle. Então é involuntário quando você vê se já fez. A gente ajuda na disfunção sexual. Então dores na relação sexual, falta de lubrificação, disfunção erétil. Então homem que não consegue ter ereção. Qualquer área, né, voltada à saúde da mulher e do homem, a gente trata. Então desde a bexiga caída, até as coisas mais íntimas, mais pessoais, mais sexuais. A gente também atua na neuro, que é uma área que eu gosto muito. Então a neuro, ela é muito legal, eu gosto muito da neuro, porque a gente não vai reabilitar o paciente, a gente não vai curar o paciente dessa doença que ele teve. A gente vai fazer com que ele, através dessa situação que ele está hoje, através da realidade dele hoje, ele consiga fazer as suas tarefas de vida diária. Então consiga se alimentar, consiga no banheiro sozinho, consiga andar o mínimo que for. Então a gente vai tentar fazer com que o paciente volte para a sociedade. Mas ele sabe muito bem que ele não vai conseguir ter todas as funções dele de volta. Mas então eu gosto muito da neuro por causa disso. Então síndrome de Down, paralisia cerebral, esclerose, pessoas que tiveram AVE, derrame, todas essas áreas, Parkinson, a gente ajuda. E muito. Tô aqui suando com esse calor de São Paulo, né? Bom, então outra área também é a ortopedia. Então todas as disfunções, fratura, entorce, luxação, tendinite, bursite, dores na coluna, problemas na coluna, hernia de disco, a orto fica com essa parte. Nós temos também a dermatofuncional, que cuida da parte tanto da estética, drenagem linfática, massagem manual, terapia manual, como também a gente cuida de queimaduras e algum problema na pele que a gente pode tratar com a fisioterapia. E não com a dermato, né? A gente tem a área da pediatria, que cuida das criancinhas, a área da geriatria, que cuida dos idosos. Nós temos também a hidroterapia, que é a terapia da água. A gente coloca o paciente na água para fazer a nossa terapia. A gente também trabalha na UTI, então dentro de hospitais, né? E também na cardiorrespiratória, que a gente volta mais para o coração e para os pulmões. As pessoas que têm problemas no coração e nos pulmões, a gente ajuda através dos exercícios a pessoa a voltar, né? A ter as suas funções normais desses órgãos. Então é muito legal. A gente aumenta o condicionamento físico da pessoa para ela conseguir respirar e o coração dela funcionar da melhor forma. Então, gente, basicamente é isso. Vou falar um pouquinho da Físio, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar aqui embaixo, tá bom? Que eu respondo para vocês e gravo um vídeo, caso surgir bastante dúvidas sobre a Físio. Eu só tenho uma coisa a falar. A Físio é uma área maravilhosa. A gente precisa de mais profissionais que amem o ser humano, né? Porque a gente está lidando com o ser humano, está lidando com uma vida, com uma pessoa, com uma pessoa totalmente diferente da gente. Então nós temos que ter amor, carinho, respeito pela pessoa. Temos que dar a nossa atenção. Então, quanto mais fisioterapeutas bons a gente tiver no mercado de trabalho, tiver por aí nos postos de saúde, nos hospitais, nas clínicas, mais felizes nós vamos ser. Nós, que eu digo nós do mundo. porque o que falta hoje é ter aquele médico amigo, aquele fisioterapeuta que olha para você e cuida de você por inteiro. E não só o seu joelho que você caiu ou a sua coluna que você entortou. Não. A gente tem que olhar o paciente como um todo, como uma pessoa, como um ser humano. Então é isso que falta, né? Em todas as áreas da saúde, em geral, falta essa humanização, falta esse amor pela profissão. E é isso que eu vim passar para vocês. Eu amo a Físio. Eu ainda estou no terceiro ano, ainda tem dois anos pela frente. Mas assim, eu estou muito feliz com a minha escolha. Era realmente isso que eu queria. Estou muito feliz com a minha decisão. E se eu conseguir incentivar você, se eu conseguir convencer você, ou pelo menos uma pitadinha aí de curiosidade sobre a Físio, eu vou ficar muito feliz, tá? Então é isso, gente. A Físio é muito boa, é muito trabalhosa, a gente trabalha duro, estuda bastante, mas a Físio em si a gente estuda tudo. A gente estuda desde o cérebro até o dedinho do pé. Então assim, é muita coisa, a gente tem que saber de bastante coisa. Então tudo que eu puder ajudar para vocês, vou trazer dicas aqui de estudos, de como se dar bem, provas práticas, provas teóricas. Se eu puder ajudar na organização, que é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de fazer planilhas, planners, usar agenda, calendário. Então tudo que eu puder trazer para ajudar vocês, a se organizarem, a serem pessoas mais organizadas, mais produtivas, eu vou vir aqui e ajudar vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar aqui no gostei, deixar aqui nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão que vocês tiverem, é só vocês deixarem aqui que eu gravo um vídeo falando mais coisas sobre a Físio e o que vocês quiserem, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!